Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar uma tag pra vocês de como eu conseguir engravidar. A Kelly Almeida que fez essa tag, ela também passou por um processo de infertilidade, ela tem dois meninos lindo, 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 e ela me convidou pra responder essa tag. Faz um tempo já que ela mandou esse e-mail, mas nossa, com todas as coisas que eu tinha que fazer, um monte de vídeo, vlog, mas agora eu consegui parar pra responder. Eu achei super legal porque foi bem, assim, claro, assim, nos tópicos. Porque pra você conhecer minha história, você tem que assistir vários vídeos de 30 minutos, 40 minutos. Então eu achei super legal essa tag porque é bem pontuada, assim, é mais objetiva, sabe? Pergunta, resposta, pergunta, resposta. Então eu espero que vocês gostem, principalmente se você estiver tentando engravidar. Quando eu tava tentando fazer as inseminações, em vitro, eu sempre procurava histórias positivas, com resultados positivos. Então eu espero que isso possa te trazer um pouco de esperança, um pouco de fé, pra que você consiga o seu bebê também, tá bom? Então vamos lá pras perguntas. Primeira pergunta é, quanto tempo eu estava tentando engravidar? Eu tentei engravidar por 7 anos, mas mais assiduamente, assim, eu acho que foi uns 6 anos. O primeiro ano a gente tentou, mas a gente achava que era normal, assim, não engravidar logo de cara, então eu não prestei muita atenção. Mas eu sempre conto 7 anos porque foi o que a gente decidiu mesmo já começar a tentar. 2. Qual era o seu problema? Primeiro, eu achava que era porque eu tinha ovários policísticos. E recentemente eu descobri que o que eu tenho não afeta muito na fertilidade. O médico falou que é normal ter cistos em ovários e que isso acontece com várias mulheres, então aparentemente não é um problema. Mas eu tenho um pouco de cisto sim. E aí depois a gente descobriu, depois acho que de um ano, um ano e pouco, a gente descobriu que o Ricardo tinha uma quantidade de esperma abaixo do normal. E na verdade a morfologia, que é a qualidade do esperma, era bem baixa. O ideal é que o homem tenha pelo menos 4% de morfologia, né, boa, assim, e ele tinha só 1%. O que é a morfologia? É o esperma no formato perfeito, assim, a cabecinha, o rabinho direitinho. Porque os espermas às vezes tem dois rabinhos, duas cabecinhas, ou é meio esquisito, assim, então tem que ser o esperma perfeito. E ele tinha 1% só. 3. Por que decidiu fazer a fertilização in vitro? Porque a gente já tinha feito 4 inseminações artificiais, 4, eu não sei nem contar, 4 inseminações artificiais. E não tinha dado certo, aí o médico falou realmente que as nossas chances seriam melhores se a gente fizesse in vitro. Porque como o problema era com a quantidade de esperma bom, eles tinham que ser mais precisos, assim, de pegar 1 esperma mesmo, 1 óvulo e fecundar. Quantas tentativas eu fiz? A in vitro foi só 1, graças a Deus, na primeira deu certo. 5. Onde você mora e onde fez o tratamento? Eu moro nos Estados Unidos e eu fiz o tratamento no Brasil. Por quê? Nos Estados Unidos é em dólar e no Brasil é em real, então isso aí é mais barato pra gente fazer no Brasil. E também porque minha família tá aqui, eu ia ter todo o suporte, até na hora de fazer o repouso, ia estar todo mundo me ajudando aqui, então achei melhor fazer aqui. Pergunta 6. Quantos óvulos teve? Eu tive 19 óvulos, tiraram 19 óvulos, 15 eram maduros. E aí fecundou 11, se não me engano. Foi assim. É sempre difícil de lembrar os números certinhos. Pergunta 7. Quantos embriões você colocou? Eu coloquei dois embriões, que eram os mais lindos, os mais perfeitos. Coloquei dois embriões e um pegou, que é a minha linda vitória. Pergunta 8. Você colocou o embrião no terceiro ou no quinto dia? Eu coloquei no terceiro dia. Pergunta 9. Teve algum sintoma após fertilização in vitro? Quais? Precisou fazer repouso? Sim, eu tinha muita dor assim embaixo da barriga, meio que cólica, sabe? Eu acho que esse processo todo eu tive cólica o tempo todo. Então é bem confuso. Assim, você... Quando o pessoal fala, ah, quando eu fiquei grávida eu tinha cólica. Daí eu, nossa, então eu tô grávida. Mas também quando eu fiz a inseminação artificial, eu também tive cólica. Então é um pouco difícil de diferenciar. Mas eu tive cólica o tempo todo. E eu tinha também muita dor nas costas, assim, aqui embaixo. E se eu fiz repouso, eu fiz sim. O médico falou que depois de dois dias eu já podia me mexer normalmente. Mas minha família não deixou. Então, assim, eu andava, tomava banho, ia no banheiro normal. Mas eu fiquei uma semana bem tranquila aqui em casa, assim. Não saía muito. Eu acho que eu cheguei no shopping, no quarto, no quinto dia. Mas bem devagar, assim, andava bem devagar. Tinha pavor. Na verdade eu tinha até medo de ir no banheiro porque parecia que ia descer ali o negócio. Mas é tudo da cabeça, tá, gente? Isso não existe. Pergunta 10. Fez alguma restrição alimentar durante o tratamento? Eu acho que eu não tomei café, não tomei refrigerante. E comi o mais saudável possível. Eu tentava não comer besteira, assim. Então, só pro corpo funcionar melhor. Mas nada extremo. Acho que foi mais café e refrigerante. 11. Sentiu dor ao transferir os embriões? Eu senti um pouco porque a bexiga tem que ficar muito, muito cheia. Então, você toma muita água. Daí a hora que eles transferem, você tá morrendo de vontade de fazer xixi. E aí aperta um pouco, assim, pra... Aperta não. Não. Parece que aperta porque sua barriga tá cheia. Mas doeu um pouco. Pra mim, o que mais doeu foi quando eles tiraram os óvulos. Que, assim, óbvio, é uma cirurgia. Então, você dorme, né? Eles te dão anestesia pra você dormir. Mas a hora que eu acordei, eu tava com cólica, assim. Deu pra sentir que eles tinham mexido lá. Então, isso daí doeu bastante. 12. Foi doadora de óvulos? Eu não fui doadora de óvulos porque quatro embriões ficaram bons só. Os outros nem ficaram maduros. Não sei, não... Como que eu posso dizer? Não desenvolveu. As células não se multiplicaram. Então, eu fiquei com quatro embriões. Eu implantei dois e congelei dois. E eu depois implantei os dois congelados e não deu certo. 13. Quanto pagou na sua fertilização in vitro? Esse é um valor médio, né? Que eu já tinha pesquisado. Foi por volta de 20 mil reais. Minha mãe me ajudou. Na época, a gente... Ela fez loucuras lá e ela me ajudou. Então, um mês foi 20 mil reais. 14. Quantas semanas está? Minha filha já nasceu e ela tem um ano e sete meses. Agora, minha linda Vitória. 15. Dê alguma dica ou conselho para quem está tentando engravidar? Olha, nenhuma. Eu até fiz um vídeo dizendo que não falar para o casal infértil. Porque toda vez a pessoa fala, relaxa, não liga, não esquece, sabe? Assim, não tem muita dica. Quando a gente quer, a gente quer muito. É uma coisa que ele deseja. Quanto mais demora, mais a gente quer. Mas, não. Retira o que eu disse. Eu tenho uma dica. Ore. Ore muito. Peça muito. Sabe? Vê o que Deus quer de você. É difícil ter essa resposta. Mas tenha paciência. Porque não tem o que fazer. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que correr atrás. A gente tem que ver o que é, sabe? A gente tem que estar ciente mesmo do nosso corpo. Conhecer o nosso corpo. Eu acho que a gente tem que estar saudável. Eu me senti muito melhor que eu emagreci. Ah, falei que eu não tinha dica nenhuma. Agora eu tenho, né? Mas, enfim. Eu emagreci bastante na época, sabe? Bem saudável. Foi aos poucos. Eu me sentia bem. Eu falava, nossa, meu corpo tem que estar pronto, né? Não adianta só eu querer, querer, querer e não fazer nada. Então, eu fiz a minha parte. Cuidei de mim. Comi bem. Eu tentava me exercitar o máximo que eu podia. E fui buscar ajuda médica. E, óbvio, sempre, 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 orando e pedindo a Deus uma guia. Pra mostrar mesmo qual que era o caminho que eu deveria tomar. Eu gostei muito dessa tag. Porque, como eu falei, ela resumiu bastante as coisas. Porque os outros vídeos são bem longos. Eu gosto de contar histórias, assim. Então, eu achei super legal. Se você quiser conhecer o canal da Kelly Almeida, claro que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. É super fofa. Bem atarefada, viu? Porque tem gêmeos... Eu sempre desejei gêmeos, sabe? Eu falava, ai, eu queria gêmeos, gêmeos, gêmeos. Mas, olha, eu tiro o chapéu pras mães de gêmeos. Porque eu... Nossa, eu... Só com a Vitória eu já fico que nem uma barata tonta. E eu sempre fico me imaginando assim. Imagina se eu tivesse mais um. O que eu ia fazer? Mas tudo dá-se um jeito. A gente adapta, né? As situações. Mas é a coisa mais linda. Então, Kelly, muito obrigada por ter me convidado pra fazer essa tag. E me desculpa que eu levei um tempo. Mas eu sempre falo, pessoal, tenha paciência comigo. Que uma hora eu respondo e chego lá, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você estiver tentando ter um filho... Nossa, eu oro muito, muito a Deus pras mães até que eu não conheça. Porque eu sei exatamente o que você tá passando. Então, fique firme. Tenha fé. E corre atrás porque a gente não pode desistir. E, na verdade, a gente sabe o nosso limite, né? Tem gente que acaba desistindo depois, mas porque todo mundo tem um limite. Então, faz o que te faz bem. Segue o seu coração. E é isso aí. Então, muito, muito, muito obrigada por assistir. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!